O que é a Resolução 400 da ANAC? Essa foi uma pergunta muito interessante que foi feita. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, regulamenta tudo o que está relacionado aos voos no Brasil. Ao falarmos de direitos dos passageiros, essa resolução é totalmente importante, necessária. A resolução mais importante que você deve saber é a Resolução 400 da ANAC. E nessa resolução, o órgão define quais são as responsabilidades das companhias aéreas em casos imprevistos com os voos. De fato, é uma das legislações mais utilizadas no Brasil nas situações de voos domésticos, voos internacionais com partida de aeroporto brasileiro ou voos com conexão no aeroporto brasileiro. Então, é muito importante saber disso. Obrigado. 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 Obrigado.